Copa Leleu e pacote vestiário Leleu, torneio e traje Eloy, reinicialize um amigo e comics do Batman. Oi, oi, gente! Tudo certo com vocês? Eu sou a Ikani e bora aproveitar esse vento forte que tá trazendo um monte de notícias pra mais um Previsão do Tempo. Se você é daqueles que não gosta de perder nada ou não consegue acompanhar tudo em tempo real, esse programa é pra você. E antes da gente começar com as notícias, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha o vídeo com os amigos, fechou? Um dos maiores jogadores do nosso cenário, o Leleu, anunciou que também vai ter um campeonato e um pacote de vestiário dentro do Fortnite, assim como o Pulga. Olha, vou te falar que eu tô gostando dessa onda de campeonatos em parceria com jogadores brasileiros, hein? Pode mandar mais! As classificatórias da Copa Leleu acontecem nos dias 13 e 14 de abril no modo duo. E a grande final acontece no dia 15, também conhecido como amanhã. Então fica de olho no canal dos seus jogadores preferidos pra acompanhar tudo e torcer muito, viu? Como na Copa Pulga, a premiação é de 10 mil dólares, dividido entre os 10 melhores duos. Agora me conta, quem você acha que vai ser o próximo jogador a ter seu campeonato no jogo, hein? E aproveitando o embalo da Copa Leleu, o pacote de vestiário dele entrou na loja ontem, dia 13. Então, não deixa de conferir. E falando em torneios, no dia 13 tivemos o anúncio do torneio Eloy, que vai te dar acesso antecipado e sem gastar os seus V-Bucks ao traje Eloy. Que por sinal, tá maravilhoso, hein gente? Se você for competitivo e se garantir no jogo, você já descola o seu traje hoje mesmo. Mas se por qualquer motivo você não conseguir jogar, não se preocupa, tá? Amanhã, dia 15, o traje Eloy vai estar disponível na loja do Fortnite. Olha, essa temporada tá cheia de novidade, né? Montagem de arma, caçadas, dinossauros... Eu diria que é a hora perfeita pra você chamar aquele seu amigo que já não joga Fortnite há algum tempo pra conferir as novidades, se divertir junto com você e, de quebra, levar aqueles itens do Reinicialize um Amigo junto com você, hein? O requerimento pra participar dessa promoção é muito simples. Basta que o seu amigo não tenha jogado Fortnite nos últimos 30 dias. E pra participar é muito fácil. É só entrar no site do Reinicialize um Amigo, o link tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição. Escolher até 3 amigos pra reinicializar e partir pro abraço. Ou melhor, pro jogo, né? Jogando juntos, vocês ganham pontos e recebem prêmios. Então não dá mole que essa promoção vai até o dia 26 de abril. E pra fechar com chave de ouro, o morcego mais famoso do mundo invade o Fortnite em uma parceria insana da DC Comics com a Epic Games, trazendo uma minissérie de quadrinhos dele mesmo. O Batman. A minissérie se chama Ponto Zero e vai ter 6 edições. Cada uma delas vai trazer um código pra um traje ou item do jogo. Se você comprar todos os 6 volumes, além dos itens de cada uma das edições, você vai receber mais um traje no Fortnite. O primeiro volume vai ser lançado no dia 20 de abril nos formatos físico e digital. Se você é fã de jogos e super-heróis, prepare a sua capa porque vem muita novidade por aí. E por hoje é só. Foi rapidinho porque o tempo já tá mudando e eu vou ter que sair correndo pra buscar mais notícias pra vocês. Mas não demora, eu tô de volta, viu? Enquanto isso, aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos pra ficar todo mundo muito bem informado, hein? Eu sou a Eccani, esse foi o Previsão do Tempo. Vocês continuem se cuidando e a gente se vê em breve. Até!